A Ana vem usando Lilica desde os 4 anos. Tem sido uma grande experiência pra ela, porque desde então ela começou com os desfiles da Lilica. Sempre gostou muito, até queria continuar participando, mas agora já tá muito grandinha. Se pudesse, continuava. Mas logo veio o irmãozinho dela, o Simon. Aí ele vai usar o Tigor. Vale a pena pela qualidade que eles têm. Tô muito satisfeita com a Lilica e se sentem como uma princesa e um príncipe. É um momento único e mágico pra eles e pra nós também. Eu gosto muito da Lilica. Eu adoro desfilar. Eu me sinto uma princesa.